Cara de falar de você, velho. Tô falando dele. Não, 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 mas você acha muito que você é você. O público acaba atacando o Bruno por conta da live que ele acabou brigando com o Marrone. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem, bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no Canal TV, velho. Não, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí pra dupla Bruno e Marrone, rapaz. Eles vão realizar uma live nesse próximo final de semana aí, né, junto com o Wesley Safadão. Vai ser bom demais, porém, vamos falar da última live que foi junto com o Leonardo e também junto com o Jorge e Matheus. Já vai deixando o dedo no like, vão bater 5 mil likes, se inscreve no canal aí, vamos bater 800 mil inscritos. E segue a gente lá no Instagram que a gente está mostrando algumas coisas do novo TV Meu Sertanejo, a nova era aqui do canal, que vai ter muita coisa massa pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanha a gente lá no Instagram. Bom, turma, o Bruno acabou até bloqueando os seus comentários porque muita gente foi lá criticar ele por conta do tratamento, segundo as pessoas, que ele acabou tendo com o Marrone. Segundo as pessoas, o Bruno foi muito mal educado, ele acabou discutindo com o Marrone na live, né. Muita gente não gostou do posicionamento do Bruno nessa live. Eu vou mostrar todos os vídeos, mas antes eu vou colocar algumas partes de algumas pessoas comentando. O único comentário que não está desbloqueado é no Instagram da dupla e muita gente descendo o pau assim no Bruno. Na live ele acabou se desculpando, ele acabou se desculpando agora de tarde também. E eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Bruno, tu tá muito sem noção, deixando de te seguir ao Marrone, meu respeito. Bruno, presta atenção no que você fala. Toda live dá uma no Marrone. Que parceria é essa? Que grosseria do Bruno nessa live com o Marrone? Eu era fã. Que decepção. Na próxima vez, faça um live só com o Marrone. Bruno, insuportável. Trato o Marrone muito mal. Tenho um ar de superioridade. Regulante demais. Deveria ter vergonha. Bruno, você é uma das melhores vozes da música sertaneja. Mas você não pode tratar o Marrone com essa falta de respeito. Caiu no meu conceito. Como sempre, o Bruno estragando tudo. Muito sem graça, Bruno, ficar diminuindo o Marrone. Brincadeira? Muito sem graça. Gente, passada com as grosserias do Bruno com o Marrone. Tem momentos que eu acho que pegam muito no pé do Marrone. Que é super gente fina e leva na esportiva. Porém, é desnecessário mesmo que brincando ficar pegando no pé dele. Cara bacana demais. Vou colocar aqui pra vocês. Você me mostrou uma fitinha lá na sua casa. Você lembra? Juroque, sabe que sabe o que eu presta? Lembra, cara. A música explodiu, né? Ele mostrou pra mim na fitinha. Para de falar de você, velho. Tô falando dele. Não, não, não. Ele mostrou pra mim. Você acha muito que você é você. Você fala muito você. Minha fazenda, meu não sei o que, meu não sei o que, minha vida. Vai se foder. Eu tô falando do Leonardo, o Banão de Mint. Tô falando dele, da fita. Ele tá falando, ele tá falando chato. Ele fala dele só. Tô falando da fita, que cacete, mano. Ele só fala dele, da família dele, do negócio dele, da vida dele. O Marrone é uma grande personalidade. Ele só fala isso, ele só fala isso, 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 isso. É, mas eu fiquei tranquilo, Bruno. Eu tô ótimo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O Marrone é uma lenda. Você tá me ouvindo? Ele é uma lenda. Eu tô falando que essa fita, ele mostrou a música na casa dele. Eu sei, mas sempre você fala que o Gustavo Lima é seu amigo. que passou na sua casa, que passou fome, que não sei o que, que foi lá. E o Leonardo. Vamos cantar, bicho. Para com isso aí, velho. Esse cara tá doido, cara. Quanto mais beba, mais louco eles ficam. Para, velho. Para, para, velho. Por isso que eu não bebo. Tá doido. O Marrone é o personagem mais ilustre de Buriti Alegre, Goiás. Conhece outro ou não? Oi? Tem um outro personagem ilustre da sua cidade natal, que é Buriti Alegre? Tem o Cleber, né? Eu conheço. Tem o Robertinho. Marrone, o Cleber, goleiro do Goiás. Robertinho. Leu canto do Robertinho. Robertinho. Faz de lá. O Matheus também é proprietário de uma... Já fui, já fui. É. Hoje ele fez uma trilha lá para subir de bicicleta na Serra do Buriti. Gasta dois dias para subir. Lá no Buriti também tem o Dr. Mauro, que é tio da minha esposa. Grande conhecedor de música. Deve estar escutando também. E tem o Posto Alvorada, que tem um pastel bom, mas agora vocês têm que me dar. Quando eu passar aí, tem que dar o pastel de graça para nós. Não, não. Aquele posto lá do Alvorada? Aquele posto lá? É um pastel bom. Ah, que posto é bom. É uma coisa recente. Para a gente é complicado. Nós somos fãs demais, né? Surto de amor. Surto de amor. Vai, bora. Aproveitar. Aproveitar que ainda tem um restinho de goela. Sabe que é uma música que o Jorge chegou aqui e me pediu? Quém? Homem do meu tempo. Faz agora? Faz agora? Depois a gente faz ela. Lindo, lindo, lindo. Faz o Homem do meu tempo aí. Depois a gente faz o Surto. É. Bora. Faz o Surto, negócio de surto. Nós estamos... Surto de amor, nós já nascemos. Surto de amor. Essa música explodiu também, né? Né, Jorge? Essa música explodiu também. Gente, deixa eu falar só um negócio aqui. Às vezes eu tenho momentos de pânico, assim, porque... Eu amo o Marrone. É um cara que tá comigo há 34 anos já. A gente sabe. Todo mundo já sabe. Não precisa eu falar, não, né? Nem precisa de desculpa. Vocês dois é igual irmão mesmo. Sabe aquele irmão que fica cutucando um ao outro? É, eu fico o bicho. É foda aí. Eu falo... Para de falar isso. Só você cutuca mais ele. Para de fazer isso. É lógico. Porque eu sou... Minha personalidade é mais forte. Assim, pelo lado explosivo, né? O Marrone é um cara mais calmo, mais tranquilo. Graças a Deus, que Deus. Marrone, abraço agora. Beijo ele. Amo ele. Amo você. O Marrone é aquele que... Aquele que não passa de... Na boca. Na boca. Aquele que não passa de 100 batimentos, né? Por minuto, né? Não, mas Deus sabe o que faz. É porque Deus me deu. Não, eu amo você. Por isso que eu brinco com você como se fosse irmão. Então... Como se fosse meu filho. Como se fosse minha mãe, meu pai. Mas é bom... Quem eu amo, aí eu falo. Mas é bom as pessoas. Mas é por isso que eu falo. Mas a mesma coisa... A mesma coisa eu digo pra você. Os fãs da Mocêntaneja do Bruno sabe isso. Eu sei que você... Eu sei que você... Eu sei que você me perdoa. É meio, louco, tem hora. Bebe e fica mais doido. Mas é o seguinte... Eu sei que você não fala as coisas por maldade. Não faço. É as suas condições. Que coisa linda. O Bruno é aquele tipo do cara gozador. Sabe aquele amigo gozador? Não faço por maldade. Ele é exclusivo. É tipo o Léo Titia, meu pai. Ele é exclusivo. A gente que vive com vocês, convive com vocês, a gente sabe disso, né? Mas é importante falar pra galera. É importante. É importante. Não é importante. Porque tem gente que vem. Não é só a gente aqui. Isso é uma tiração de sal. O Bruno fica tirando sal com uma hora. Eu já comi vários aqui. Eu conheço aqui, ó. Eu já comi você várias vezes. Ele é muito autêntico. Ele é muito autêntico. Não só comigo, não. Quando ele tem que falar uma coisa, aonde eu tiver, se eu tiver que falar, ele é sincero. Eu falei super sincero. Mas às vezes não. Vamos pro lado da maldade. Não é porque é maldoso. O nosso amigo Malakia fala que ele é o Língua Preta. Então, é esse o momento. Não, eu falo de amor. Eu falo por amor pra ajudar as pessoas. Eu não falo por maldade. Então, a pessoa que tem a intensidade pro positivo, quando vai pro negativo, é intenso também. É intenso também. Mas o poeta e o artista é muito assim, né? A gente tem que ver, senhor. Às vezes, o que você tá falando por bem, as pessoas interpretam de outra forma. Mas não é não. Os dois são amigos. Eles se amam. É porque o Bruno é super sincero mesmo. É muito fácil você chegar e falar de alguém, falar de alguma relação, se você não sabe o que acontece, bicho. A gente sabe. A gente não é mesmo. 34 anos junto com a pessoa, eu nunca comi o marrone. Porra. Me dá pra já dizer. E nem eu, né? Se eu comer, você tá no céu há muito tempo. E nem ele, senão você tava arrombado, né? Então, você era o cara mais arrombado do Brasil. Mete músico, né? Mete músico, né? Se você não fosse o contrário. Tanto que você tava arrombado, se eu tivesse feito. Graças a Deus, deu certo. Essa moda é bonita, né? Bom, se eu fosse mulher, eu te beijava. Me lascaram, pô. Vou parar de cantar agora. Não vai trabalhar mais não, pô? Tá legal o assunto de vocês? Aí é fácil, aí. Aí é legal, assim, aí. Deixa eu te falar, rapaz. Eu tô... Aqui é clínica psicológica aqui, ó. Estamos falando aqui da Dom Táparo, da Cachaça Cabaré, da Cerveja Petra, que tá patrocinando a gente aqui. Enquanto vocês estão cantando aqui, a gente faz a parte comercial. O Matheus tá chamando o Leonardo pra dar um rolé de bike, certeza. Ele não convenceu, mas os filhos dele eu vou convencer. Eu não vou nunca no negócio de bike. Que porra. Porque eu sou fã da Cerveja Petra, eu sou fã da Cabaré. Tudo bem. Mas que você estava falando disso também, não. Vai tomar no rabo dos seis. Que que é isso? Canta vocês dois agora. Vocês dois, canta aí. Aquela boca, gente. Que é muito importante, que eu sei que todo mundo, os três aí, tem também. Família. A gente tá falando muito bem. Que susto, velho. Achei que fosse cu. Vocês têm, né? Opa. E outra coisa, por isso que vai ter medo, né? Já dizem, quem tem cu tem medo. A gente falando bem de vocês aí, vocês cantando e pensando mal da gente. Vocês não estavam nem ouvindo a gente, vai tomando o rabo dos seis. Cada vez. É boa, né, velho? Sim, sim. Vamos cantar outra, outra dessa, outra dessa. Leonardo, Leonardo, que nem sei que está no seu repertório, deixa pra você cantar depois, uma música que gravou do Vitor Chaves, que eu acho bonito que faz assim. Então foi isso, turma. Vocês viram aí que o Bruno acabou se desculpando durante a live. E hoje, terça-feira, um dia depois da live, ele viu que as pessoas continuaram batendo, né, por conta da atitude dele. E ele postou isso aqui no seu Instagram, se desculpando. Eu acho que o mais importante são as nossas atitudes e não as nossas palavras. Principalmente quando a gente está um pouquinho elevado alcoólicamente, né? Então eu já pedi desculpa pra ele lá na hora, né, pro Marrone. Ele me conhece, a gente já brigou várias vezes, a gente já se perdoou várias vezes. E eu acho que o importante é que nós estamos juntos e não vamos nunca separar. Mesmo a gente, de algumas pessoas torcerem pro lado negativo. Tá bom? Um beijo, amo todos vocês aí, mesmo apesar de quem tá brigando comigo. Tá? Vou orar por vocês. Um beijo. Turma, é como eu falo, eles são dois cantores que estão mais de 30 anos juntos. Então um sabe a brincadeira do outro. Porém, o Bruno tem que pegar um pouquinho mais leve com o Marrone, né? Mesmo que ele tenha bebido, sempre colocar a culpa na cachaça, não é legal. Mesmo que eles parecem, igual o Jorge falou no vídeo, né? Eles parecem irmãos brigando, né? Pô, mas dupla ser assim em live, sabe? Às vezes é um pouco desconfortável. Não dupla, né? O Bruno ficar pegando no pé do Marrone assim é um pouco estranho, desconfortável. Lógico, o Bruno tem um talento absurdo, mas não é por isso que pode fazer, desmerecer, né? O seu parceiro e tudo mais. Então é isso, turma. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam sobre este vídeo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigada! Aperta no botãozinho vermelho, ó. Fumo! 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 Fumo!